... ... ... ... ... ... Se não houvesse cruz, não teríamos a... ... 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 Nesse sentido, o momento da cruz confirma aquilo que Jesus realizou antes, na última ceia. O acontecimento da cruz, ponte origem da Eucaristia, é de uma riqueza incomparável. Aos olhos do mundo, este acontecimento parece ter sido matável. Tão breve foi e aparentemente sem importância. Mas nele havia toda a força da história da salvação do mundo. E aí um outro exemplo. Algumas coisas, ele não muda, né? A gente lá tomando água, quando fala. Aí uma outra comparação. Nós podemos comparar a Eucaristia ao átomo. Na verdade, nem sempre é o átomo. Mas eu sei como o efeito do átomo. Você também sabe. O melhor exemplo de efeito do átomo é na Segunda Guerra Mundial, quando foram jogadas algumas bombas sobre o jatom. Eu estimo aí na casal. Por que que aquelas bombas que não eram tão grandes, teve aquele poder de destruição? Por causa dos átomos. Por isso se chama bomba atômica. Nós podemos comparar a Eucaristia com um átomo. Embora o nusco e insignificante tenha uma força imensa e poderosa. E a Eucaristia tem uma força imensa e poderosa. E a Eucaristia está presente na história da salvação em um terceiro momento. Através da igreja, no tempo da igreja. Hoje a Eucaristia está presente na nossa história como sacramento. Sacramento este instituído por Cristo na última ceia, quando Ele diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazei memória de mim e selado na cruz. Instituído por Cristo na última ceia e selado na cruz. Segundo a história, houve uma só a Eucaristia, a que Jesus realizou com sua morte de cruz. Segundo a liturgia, graças ao sacramento instituído por Cristo na última ceia, há tantas Eucaristias que se fizerem até o fim do mundo. E duas frases, para tentar entender um pouquinho o que eu estou falando. E eu vou pedir que vocês vejam comigo. Primeira frase. A figura... A antecipa e liberdade ao acontecimento, E o sacramento promovem a liberdade ao acontecimento. Vamos ler outra vez? Já leia pensando agora. Primeiro você conheceu a frase, agora eu vou dar para você. Lê pensando. A figura antecipa e prepara o acontecimento. Vamos parar aí. As figuras estão presentes no Antigo Testamento. Uma figura famosa é o Bordeiro Pascal. Então ele, ele antecipa e prepara o acontecimento. A segunda parte da frase. E o sacramento promovem a liberdade ao aviso por acontecimento. Porque, e depois da consagração, a gente pode falar que aquele mistério da cruz está aqui de novo presente. Porque o sacramento prolonga e atualiza o acontecimento. A segunda parte. A segunda parte. O acontecimento realiza o outro por uma só vez. O sacramento realiza toda vez. Certo? Por que que a gente pode celebrar muitas vistas e dizer que Jesus está presente em todas as Eucaristias? Por que? O acontecimento celebrado é o mistério da paixão, morte, ressurreição de Jesus. Mas, que garante que ele perfeitura pelo tempo é o sacramento. Que realiza, traz de novo para o presente toda vez que é celebrado. Nesse sentido, afirma Frei Ranieri. Graças à Eucaristia, nos tornamos contemporâneos do acontecimento do Calvário. Ou seja, preste atenção. Cada um que participa da celebração eucarística deve considerar-se presente aos pés na cruz de Jesus. Junto com Maria e o discípulo amado. Se alguém me preocupasse, como é possível que o acontecimento da cruz, que aconteceu e terminou, como qualquer fato da história, continue sendo atual até hoje? Não é possível que aquilo que acontecia há mais de dois anos atrás se torne presente aqui? A resposta é simples. Graças ao Espírito Santo. Graças ao Espírito Santo. E o que tem a ver, e aí eu estou quase terminando, o que tem a ver a gente com esse sacrifício? Na segunda parte da reflexão do tema, que é o sacrifício eucarístico, sacrifício do sacerdote, no qual todos nós devemos nos sentir representados. O que tem a ver isso? Paulo nos exorta dizendo, Irmãos, peço que ofereçam suas vidas como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o verdadeiro culto. Portanto, o Padre empresta para Jesus, sumo e eterno sacerdote, Sua inteligência, sua vontade, sua voz, suas mãos. E como o mestre deve sacrificar-se pelos irmãos. Deve ser dom. E eu pensei em algo para praticar com vocês em termos de fato de vida. Eu o encontrei nesse livrinho, Habitando na Casa da Minha Mãe, e eu tive a oportunidade de ler, se chama Milagros e Sacarístico. E o autor aqui traz o seguinte caso. No ano 1880, na Suíça, um padre de uma requeira aldeia, numa madrugada, acorda assustado, com uma voz que lhe dizia, levanta e vai às montanhas para levar a Eucaristia para o Senhor que está à beira da morte. Diante desse padre, o padre de um teve dúvida, levantou, pegou o seu cavalo, pediu que o sacristão o acompanhasse, foi até o Sacrado, pegou a Eucaristia e iniciou a sua caminhada. Ao amanhecer, ele chegou nas montanhas e no lugar de cá. Chegando, foi acolhido com o Senhor, já beijoso. E o padre perguntou, por acaso, tem algum lente na sua casa? O garacilante disse, não, padre. E o senhor está por perto, se tem alguém mal, que está a ver na morte? Que eu saiba, não, mas meu filho paguei uma corrida e perguntava para os meus irmãos próximos. Fez isso e concluiu e disse, não. E daí, o senhor perguntou, mas por que o senhor está perguntando? É que eu vim aqui, prazer me desistir. Mas se não tem, eu vou voltar para a minha palavra. E o senhor disse, eu já sou muito idoso, eu não tenho condições de ir à igreja. O senhor poderia me dar o vestido? O senhor me dá um tempo, eu me preparo, eu me confesso, e em seguida, o senhor me dá o vestido. Já que o senhor veio daqui, andou duas horas, três horas de carvalho. E o padre, o senhor me deu um tempo, atendeu a confissão do senhor, me deu o ferro de chia, despediu-me também de ir embora. Há uns duzentos, trezentos metros, o filho sai correndo, gritando, seu padre, seu padre, meu pai está passando mal, venha aqui, socorrer. e quando chegou, o senhor estava agonizando. E aí, o senhor todo feliz, disse ao padre, seu padre, quem falou com o senhor, foi o meu anjo da guarda. E eu pedi, que não me deixasse morrer, sem eu canestia. E o senhor me atendeu e fez com que o senhor viesse aqui para me atender em confissão e me dar a minha eucaristia. Nesse momento, morreu e... e...